Olá, meu nome é Larissa, sou acadêmica de enfermagem e faço parte da Iniciação Científica da Univari. O projeto que eu faço parte, coordenado pelo professor Edmar, se chama Libras, Surdez e Saúde Pública em Governador Valadares, que tem como objetivo conhecer as percepções do paciente surdo em relação aos atendimentos no Serviço de Saúde Pública em Governador Valadares. O nosso projeto já produziu dois artigos que estão em processo de submissão e avaliação de revistas. Revisamos o estado da arte acerca de Libras, Surdez e Saúde Pública. Para isso, revisamos testes e dissertações, além de participarmos de eventos externos à Univari e submeter trabalhos ao Simpósito da Univari. Enquanto aluna de Iniciação Científica, eu vejo quantas leituras e as pesquisas têm colaborado para minha formação profissional, além de aprimorar a minha escrita e capacidade de pesquisa de referências bibliográficas, porque isso me proporciona um olhar mais sensível e humanizado sobre as pessoas surdas, como também uma postura crítica em relação à saúde pública no Brasil.